Alex Monteiro, o Romântico, volume 1, no Baile Romântico. Eu queria saber o que faço e agradar o mundo Se preciso da morro em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos na beira do abismo Para ter uma estátua na praça, ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Pois eu sei que ela vive tirada no braço de alguém E não sabe nem pensa que um dia eu pulei a janela E andei assustado pensando que logo ele vem Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém E me vejo parado perdido nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus É às vezes que um homem se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns e falar coitado Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém Alex Monteiro O Romântico Volume 1 No Baile Romântico Vem E me mostra esse corpo Que eu tanto desejo amor Vem Me faça sentido Teu beijo molhado sabor Diga Eu sou o teu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais me deixa só Passa Passa Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer E eu vou Me entregar corpo e alma Nos teus braços eu quero morrer Morrer De amor De amor, amor, amor Me abracia mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abracia mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Dessa noite é mais linda, pra que nunca possa esquecer E eu vou me entregar corpo e alma, nos teus braços eu quero morrer, morrer De amor, 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 me abrace mais forte, amor, 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 me beije, me sufoque De amor, 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 me abrace mais forte, amor, 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 me beije, me sufoque De amor, 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 De saudade de você, amor De saudade de você De saudade de você, amor De saudade de você A solidão vem machucar O coração não quer parar E você, tão longe estás De saudade de você, amor De saudade de você De saudade de você Amor De saudade de você Tentei te encontrar, mas não sei Onde você está, eu chorei Por você estou chorando Se em algum lugar você Me ouvir cantar, pode crer Por você estou cantando De saudade de você Amor De saudade de você De saudade de você Amor De saudade de você Tentei te encontrar, mas não sei Onde você está, eu chorei Onde você está, eu chorei Por você estou chorando Se em algum lugar você Se em algum lugar você De saudade de você Amor De saudade de você Amor Alexe Monteiro O Romântico Vol. 1 No Baile Romântico Sinto que você Sinto que você me ama Mas tenho medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você Se você Gosta mesmo De mim Amor Ou se tem outro Em meu lugar Decida meu Benzinho Por favor E eu estou A te esperar Música Sinto Sinto que você Sinto que você Me ama Mas tenho medo De assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você Gosta mesmo De mim Amor Ou se tem outro Em meu lugar Decida meu Benzinho Por favor E eu estou A te esperar Música Música Alex Monteiro O Romântico Vol. 1 No Baile Romântico Essa história se passou Quando eu deixei meu grande amor Naquela estação Naquela estação Sorrindo No dia lindo Era domingo E lá se foi meu grande amor Olha o trem Nem me avisou Partiu levando no vagão Meu grande amor Meu coração E eu a deixei no coração E eu a deixei ali sorrindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve o amor E um certo dia lhe deixou Deve sentir no coração Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Do autor que fez essa canção E se você já teve o amor E um certo dia lhe deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Do autor que fez essa canção Como sofreu meu coração Foi eu quem fez essa canção Alex Monteiro O Romântico Volume 1 No Baile Romântico Sozinho no quarto E lá fora a chuva que cai Eu fico pensando Nos momentos que não voltam mais No peito, no sufoco O amor precisando sair Nas mãos um nervoso E um choro querendo confundir Por isso eu lhe peço que venha depressa Me beije, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar Eu fico pensando Eu fico pensando nas horas passadas No longo caminho que tive que andar Na triste saudade que fere e marca Naquele abraço que eu não pude dar E nos travesseiros Teu perfume gostoso ainda sinto E na cabeceira Sua voz sorrindo continua As lágrimas nascem Sem que eu possa Ao menos nele estar Eu rolo na cama Sem saber se você vai voltar Por isso eu lhe peço que venha depressa Me beije, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar Eu fico pensando nas horas passadas No longo caminho que tive que andar Na triste saudade que fere e marca Naquele abraço que eu não pude dar Eu quero desistir Não vale a pena amar do jeito que eu amei Não vale a pena me entregar sem ser amado Tudo que eu fiz foi ter você em mim O meu coração foi teu abrigo Mas eu te confesso que não fui feliz Eu não fui amado como eu sempre quis Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O teu beijo doce envenenar Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O teu beijo doce envenenar Não vale a pena amar do jeito que eu amei Não vale a pena me entregar sem ser amado Tudo que eu fiz foi ter você em mim O meu coração foi teu abrigo Mas eu te confesso que não fui feliz Eu não fui amado como eu sempre quis Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O teu beijo doce envenenar Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O teu beijo doce envenenar Não, 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 não Alex Monteiro O Romântico Volume 1 No Baile Romântico Oh, meu amor, te amo muito Há muito tempo estamos juntos Mas volto lá aquele assunto Será que hoje dá? Eu sempre fico à vontade Você impõe a castidade Deixe de lá a vaidade E venha nos amar Frigida Você me diz que é Frigida Mas não me deixe abuminar Teu corpo e minha cama Você me engana Frigida Esse teu papo já não dá Vem, vamos logo acabar Com esse melodrama Vamos pra cama Ai, que saudade É ao vivo, hein? Oh, meu amor, te amo muito Há muito tempo estamos juntos Mas volto lá aquele assunto Será que hoje dá? Eu sempre fico à vontade Você impõe a castidade Deixe de lá a vaidade E venha nos amar Frigida 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 Você me diz que é Frigida Mas não me deixe abuminar Teu corpo e minha cama Teu corpo e minha cama Você me engana Frigida Esse teu papo já não dá Vem, vamos logo acabar Com esse melodrama Vamos pra cama Frigida 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 Alex Monteiro Um romântico Volume 1 No baile romântico Quando a noite cai No seu quarto a luz acende E você se surpreende Com o corpo de mulher De mulher Nessa hora você Vê que já não é mim No espelho me fascina E começa a pensar Quem será o homem Que vai te amar primeiro Vai ser dono desse corpo Te querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será Quem será Quem será Que vai dizer Eu te amo Te quero Te adoro Vivo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Quem será Quem será o homem Que vai te amar primeiro Vai ser dono desse corpo Te querendo por inteiro Mas o que você não sabe Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o que você não sabe Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será Quem será Quem será Quem será Quem será Que vai dizer Eu te amo Te quero Te adoro Vivo Vivo Eu te amo Te quero Te adoro Vivo Eu te amo Eu te amo O Romântico O Romântico Volume 1 No Baile Romântico Tudo que eu vou lhe dizer Diga ao vento Que é grande a minha saudade Que não tenho felicidade Porque ela não estará aqui Me diz o paradeiro dela Amigo vento Pra acabar de vez com esse meu tormento E o meu coração Voltará a sorrir Diga que estou sofrendo Sem o teu carinho Desde que ela se foi E ainda estou sozinho E nem por um momento Eu a esqueci Música Vento, leva meu recado pra ela Sopra bem no ouvido dela Tudo que eu vou lhe dizer Diga, vento, que é grande a minha saudade Que não tenho felicidade Porque ela não está aqui Me diz o paradeiro dela, amigo Vento, pra acabar de vez com esse meu tormento E o meu coração voltará a sorrir Diga que estou sofrendo sem o teu carinho Deus diz que ela se foi e ainda estou sozinho E nem por um momento eu a esqueci Me diz o paradeiro dela, amigo Vento, pra acabar de vez com esse meu tormento E o meu coração voltará a sorrir E diga que estou sofrendo sem o teu carinho Deus diz que ela se foi e ainda estou sozinho E nem por um momento eu a esqueci Alex Monteiro Um romântico volume 1 No baile romântico Só por teu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei E o meu coração me diz Só por teu amor Só por teu amor Tenho o dom da estação E um brilho e sabor E clima quente de verão Quando eu cruzei você na rua Falou mais forte a emoção Meu bem agora eu tô na tua Com todo coração Com todo coração Eu sei Eu vi na luz do teu olhar Um sonho de amor O tempo não vai apagar Só por teu amor Pode me fazer feliz Pode me fazer feliz É tudo que eu sei É tudo que eu sempre quis Quando eu cruzei você na rua Falou mais forte a emoção Meu bem agora eu tô na tua Com todo coração Meu bem agora eu tô na tua Com todo coração Meu bem agora eu tô na tua Com todo coração Meu bem agora eu tô na tua Quando eu cruzei você na rua Falou mais forte a emoção Falou mais forte a emoção Meu bem agora eu tô na tua Com todo coração Meu bem eu tô na tua Falou mais forte a emoção Meu bem agora eu tô na tua Com todo coração Alex Monteiro, o romântico, volume 1, no baile romântico Há quanto tempo, você já não está, mas dividindo as coisas comigo Coisa de louco, se acostumar assim, esse amor vincou comigo Coisa de louco, você não sai da minha cabeça Coisa de louco, como você fez a minha cabeça Andando na rua, no meio de gente Toda essa gente parece você No fitterama, na lanchonete Todo lazer me lembra você Coisa de louco, você não sai da minha cabeça Coisa de louco, como você fez a minha cabeça Coisa de louco, você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Alex Monteiro, o romântico volume 1 No baile romântico Isso, bora dançar, bora dançar Alex Monteiro, o romântico ao vivo Quantas vezes pedi pra você não me deixar Eu quase que fiquei louco de amor para te dar Você zombava de mim sem querer me escutar Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar Estou com raiva de mim e já sei o que vou fazer Não quero mais ver você Só lembrar, fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Só lembrar, fico com raiva de mim Só lembrar, fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Quantas vezes pedi pra você não me deixar Eu quase que fiquei louco de amor para me dar Você zombava de mim sem querer me escutar Às vezes até me humilhava Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar Estou com raiva de mim Estou com raiva de mim Estou com raiva de mim Já sei o que vou fazer Não quero mais ver você Só lembrar, fico com raiva de mim Só lembrar, fico com raiva de mim Alex Monteiro O Romântico Volume 1 No Baile Romântico Linda Como a madrugada Ela me olhava Querendo falar Negra Como a noite escura Ainda tão pura Querendo me amar Gamei nos teus beijos Cheio de desejos Vi nos seus olhos e o vi ascendente Uma chama ardente E o teu corpo quente Quando abracei Sentiste me ser Linda Negra Como a madrugada Ela me olhava Ela me olhava Querendo falar Negra Como a noite escura Ainda tão pura Querendo me amar Querendo me amar Sentiste Estrema Ser Querendo me amar Querendo me amar Querendo me amar No meu dia No meu diário Encontrei Um caso de amor Um caso especial Que me aconteceu Sei que esse lindo romance Sei que esse lindo romance Tem um grande sabor Que vive meu coração E é todinho meu Eu chamo Como eu a chamo Deus te agradeço Por ela me escutar Eu amo Como eu a amo Deus te agradeço Por ela me amar No meu diário Encontrei Um caso de amor Um caso especial Que me aconteceu Sei que esse lindo romance Tem um romance Tem um grande sabor Que vive meu coração E é todinho meu Eu chamo Como eu a chamo Deus te agradeço Por ela me escutar Eu amo Como eu a amo Deus te agradeço Por ela me amar Eu te amo Eu te amo Como eu a chamo Deus te agradeço Por ela me escutar Eu amo Como eu a amo Deus te agradeço Por ela me amar Alex Monteiro O romântico O volume 1 No baile romântico Não foi por acaso Que a gente se encontrou Não aconteceu Simplesmente o nosso amor Já estava escrito Já estava escrito Lá no livro Do saber Mesmo antes da gente nascer Você sem querer Você sem querer Por mim esperava E eu sem saber Por você procurava O destino sabe O que vai acontecer Você nasceu Você nasceu pra mim Eu pra você Nosso amor não é Um simples caso Ou um acaso A gente se ama Pra valer O nosso encontro Antes foi Peneditado Você nasceu pra mim Eu pra você Você nasceu pra mim Eu pra você Não foi por acaso Que a gente se encontrou Não aconteceu Simplesmente o nosso amor Já estava escrito Lá no livro Do saber Mesmo antes da gente nascer Você sem querer Por mim esperava E eu sem saber Por você procurava O destino sabe O que vai acontecer Você nasceu pra mim Eu pra você Nosso amor não é Um simples caso Ou um acaso A gente se ama Pra valer O nosso encontro Antes foi Peneditado Você nasceu pra mim Eu pra você Você nasceu pra mim Eu pra você Você nasceu pra mim Eu pra você Vai ser tão bom Te encontrar Outra vez Meu coração Já sorriu Novamente O novo sol Vai brilhar Pra nós dois Céu só de estrelas E um luar depois Abraça-me amor Abraça-me Não sei mais viver Sem você E deste amor Que o tempo Não pare pra nós dois Abraça-me Amor Nem a distância Nos vês Desiste Sonho contigo Até Se dormir Vejo Vejo Os teus Olhos Brilhando Nos meus Fique Ao meu lado E jamais Me diga Deus Abraça Amor Abraça-me Não sei mais viver Sem você E deste amor E deste amor Que o tempo Não pare pra nós dois Abraça-me 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 Não sei mais viver Sem você E deste amor Que o tempo Não pare pra nós dois Abraça-me Amor Alex Monteiro O Romântico Volume 1 No Pai Romântico Quanto tempo Sem te ver Hoje eu quero Recordar Os seus beijos Seus carinhos Eu não consigo Esquecer Eu não sei por onde andas Talvez não lembre o que passou Mas eu não esqueci ainda Será sempre o meu amor Vou vivendo E só te encontro nos meus sonhos Cada dia mais distante Nos olhos que eu não posso ver Vou vivendo E só te encontro nos meus sonhos Cada dia mais distante Nos olhos que eu não posso ver Eu não sei por onde andas Talvez não sei por onde andas Talvez não lembre o que passou Mas eu não esqueci ainda Será sempre o meu amor Vou vivendo Vou vivendo E só te encontro nos meus sonhos Cada dia mais distante Dos olhos que eu não posso ver Vou vivendo E só te encontro nos meus sonhos E só te encontro nos meus sonhos Cada dia mais distante Dos olhos que eu não posso ver Alex Monteiro O Romântico Vol. 1 No Baile Romântico Esse amor Que mexe com meu coração Parece não tem jeito não Você vive dia e noite Pros meus sonhos Mas você Parece que não quer saber Sabendo o que me faz sofrer Você sempre vai com os meus amigos Na matinê Fique em casa me doendo De ciúmes A imaginar Se não excluir Ninguém vai te beijar No sofá da sala eu tento E ainda tento Ver a TV Mas eu só penso Em você Vejam só Você me diz que quer assim E diz que gosta só de mim Mas de um lindo Vai com o outro Na matinê Esse amor Que mexe com meu coração Parece não tem jeito não Você vive dia e noite Pros meus sonhos Mas você Parece que não quer saber Sabendo o que me faz sofrer Sempre vai com os meus amigos Na matinê Fique em casa Fique em casa Me doendo De ciúmes A imaginar Se não escure Alguém Vai te beijar No sofá da sala eu tento E ainda tento Ver a TV Mas eu só penso E você Vejam só Você me diz que quer assim E diz que gosta só de mim Mas domingo Vai com o outro Na matinê Sempre vai com os meus amigos Na matinê Mas domingo Vai com o outro Na matinê Alex Monteiro Um romântico Volume 1 No baile romântico Brilha em meu coração Luzes de amor Toda minha solidão Se transformou A tristeza que eu sentia Também se foi Me trazendo alegria Você chegou Não sofro mais Sabes por quê? Encontrei paz Tenho você Toda a ternura Que eu procurei Sol a teu lado Eu encontrei Fique comigo Até o fim Quero ter sempre Você aqui Quero ter sempre Você aqui Brilha em meu coração Luzes de amor Luzes de amor Toda minha solidão Encontrei paz Encontrei paz Tenho você Você aqui Quero ter sempre Baile romântico Baile romântico Eu pensei Que a luz das estrelas Brilham mais Brilham mais que teu olhar Nem o sol Nem o sol Brilha mais que tua boca Quando estou a te beijar Te amo Te amo Te amo tanto Só vou deixar de te amar Quando eu morrer Te amo Isso eu garanto Só vou deixar de te amar Quando eu morrer Em primeiro lugar Eu pensei Que a luz das estrelas Brilham mais Brilham mais que teu olhar Nem o sol Brilha mais que tua boca Quando eu estou a te beijar Te amo Te amo Te amo tanto Só vou deixar de te amar Quando eu morrer Te amo Isso eu garanto Só vou deixar de te amar Quando eu morrer Eu vou deixar de te amar 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 Eu vou deixar de te amar